Fala turma, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Climotos Mecânicos e Condutivos. É o canal de mecânica aqui no YouTube. Como vocês viram no vídeo passado, a gente fez o sincronismo de um TSI. E hoje, no dia de hoje, na data datada de hoje, nós vamos fazer a instalação e dar partida nesse cara aqui. Falta peça nele ainda? Falta peça para um caramba. Esse cara aqui também veio todo desmontado. E como ficou naquele negócio, vou fazer, não vou fazer, vou fazer, não vou fazer, os vídeos que eu tinha avaliando o motor, acabei jogando tudo fora, tá? Bom, vocês viram aí, o motor tá aqui lá montado, esse Jetta aqui, que é a nova maré da Volkswagen, vamos ter que colocar esse motor. Isso aqui vai dar polêmica, né? Esse TSI é bomba mesmo, gente. Não fala, nem fala nada, tá? Você já sabe. Quem tem TSI sabe que tá na roça. Eu tenho TSI. Eu sei o que eu tô falando. Posso falar por propriedade também. A gente vai encaixar esse motor aí dentro, começar a ligar todos esses periféricos. Cara, tem fio pra caramba. O motor tá aqui, ó. O motor tá todo montado aqui embaixo. Motorzão difícil de montar. Caro pra porra de montar. Mas pensa no motor caro. Ô Volkswagen, explica pra nós. Por que essas peças são tão caras, hein? Tenta dar uma explicação lógica pra gente. Por que é tão cara as peças do TSI? Tem explicação? Não tem. Eu acho que isso aí é... Eu tenho as peças, vocês têm os carros quebrados. Azaro de vocês. Paga meu preço. Eu acho que essa é a explicação da Volkswagen pro Brasil, né? Mas tudo bem. Vamos montar. Normalmente, pra montar um TSI, você compra dois ou três motores. Pra fazer uma seleção de peças, você sabe que vai fazer... É isso aí, velho. Tem TSI? Cuida bem. Ou você cuida do seu TSI, ou o TSI vai cuidar da sua conta bancária aí. Ele vai fazer a administração dos gastos. Vai fazer a divisão dos bens, né? Todos os bens pra mim... É caro, né, cara? Meu Deus do céu. Ó, tem uma ideia. Minha Audi TFSI já passou dos 20 contos e não tá pronta. Tá? Então é isso aí. Vamos lá. Minha Audi TFSI já passou dos 20 contos e não tá pronta. Minha Audi TFSI já passou dos 20 contos e não tá pronta. Minha Audi TFSI já passou dos 20 contos e não tá pronta. Minha Audi TFSI já passou dos 20 contos e não tá pronta. Minha Audi TFSI já passou dos 20 contos e não tá pronta. mais uma corte agora a gente vai colocar o restante se não acompanhado está no lugar de balançar e faltando um coxinho vai dar um lugar para tirar tudo já olha que beleza já está no lugar do carro bom agora sim a gente vai ver os detalhes aí tem bastante detalhes a gente vê e é isso aí turma olha aí jetão já no lugar motor power tem completo mas está retirando aqui a atualizador de carga dele depois tem que entrar com todos chicote aí a gente vai dar mais uma limpada aqui no chão foi de uma organizada aqui ainda né mas depois tem que lavar esse carro que ficou parado pelo bastante poeira e remontar toda essa frente aí aí eu digo para vocês aí é fácil não é difícil é é muito trabalho dá muito trabalho por isso que a gente a gente zoa bastante a gente brinca bastante mas assim acabou se você tem um teste cuida bem do seu teste tá não queira passar por isso aqui esse tipo de interface intervenção não desejo para ninguém é uma intervenção muito cara é bem onerosa é caro é para quem paga é pouco para quem recebe e cara dá trabalho para caramba responsabilidade gigante o custo de reparação é muito alto as peças dos testes são caríssimas então se você tem que cuidar bem do seu teste ou então dá um passinho para trás pega um carro mais simples de manter é isso aí vamos lá internet montar isso aqui tudo fala galerinha do youtube nós já montamos todo o projeto aqui como vocês podem ver aí toda a mecânica pronta né nós já demos a primeira partida obviamente mas o carro não se mantém ligado porque ele está sem pressurização tá sem água sem nada daí entra em emergência e desativa o carro né mas ele funciona num breve momento o barulho do motor ficou absolutamente fantástico e ela quer fazer as ondas e dar uma partida dá para botar tablet na mão tá falei que tem um tarado do scanner né vamos ver como é que ficou assim à frente ainda olha aí ativou a bomba d'água elétrica auxiliar fica trabalhando ali fica sem pressurização sem nada então não adianta mas é isso aí o carro já funcionou vocês viram a gente vai montar a frente dele mandar as mangueiras ainda que faltam umas coisas esse sensor de fase aqui é da minha audi tá esse carro veio sem sensor de fase pra cá então roubei da minha audi botei aqui joão tô dependendo meu carro para montar a sua lasanha então ó quando eu vou sentar e acertar essas peças aí você tá fudido na minha bom agora amanhã não botar mangueira que falta a correia zinha da moda água também que não tá aqui né aqui veio não deu certo não coube e eu acho que é isso por enquanto né eu sei é isso aí então concluir o sucesso depois a gente vai montar a frente a vocês pra ver o pessoal voltamos aqui com o jeta depois de alguns dias né a como todos sabem após essas pandemias que a gente está sofrendo as peças estão cada vez mais difíceis de encontrar de chegar e cada vez mais caras né então isso aí tá influenciando muito no prazo de entrega dos trabalhos e nos orçamentos também bom aqui nesse ponto aqui ó acho que senão vocês vão ver ali ó vem aqui ó a folia aqui onde é que vai o contrabalanço e a bomba d'água tá aqui ó ó ó tem que remover toda a frente do carro de que for mexendo isso aqui porque o radiador fica bem aqui assim ó e você não consegue acessar se não remover radiador ou então coletor de tudo aquilo assim então remove a frente que é mais fácil chegou aqui a correia essa correiazinha e titica aqui ó vamos ver se a gente pega ali o código dela ó pega aí o código dela isso voltou a câmera esse é o código aí da da correia tá essa correiazinha aqui ó e titiquinha bem bonitinha teflonada interna então ela tem uma vida útil aí da mesma vida útil dela é gigante não lembra de cabeça de quantos contanto tem que trocar e aqui chegou o tubo d'água que a gente estava esperando aqui tem um quebrado e aqui tem um novo tá bom agora a gente vai montar tudo isso aqui pressurizar com água e ver o que acontece chegou também uma outra peça aqui que a gente tem que comprar de desmancha aí ó e essa capa aqui ó a capa da correia dentada da bomba d'água que esse carro também não tinha tá então bora montar tudo isso é isso aí então que eu digo assim ó cuida bem do seu TSI ou então você tá na roça é muito caro montar esse carro aqui é isso aí pessoal voltamos aqui com o Jetta vocês estão vendo ele funcionar tá aqui tô monitorando via raven 3 aqui os parâmetros dele tudo perfeito até agora deu tudo certo tudo bacana tá já tá ali ó nível de arrefecimento normal vocês já podem ver a coloração do aditivo lá tudo normal carro tá funcionando a tem gente dizendo que o motor tá barulhento gente esse mato esse motor é um pouco barulhento por natureza por causa da injeção direta e o microfone dessa câmera aqui ele atenua os sons então você vai escutar uma frequência muito mais forte da da injeção direta tá bom basta aí o carro tá aí tá sem para-choque ainda porque porque eu ainda estou monitorando qualquer possível vazamento tipo se qualquer na parte da frente aqui de mangueiras vaza água é muito fácil eu só afasta um pouco essa frente aqui e faço o reparo necessário tá que é um motor que chegou dentro do porta-mala faltando muita peça tudo moído tudo acabado motor que chegou aqui ó lixado para mim tá ele chegou pior que o motor daquela bmw que vocês viram ali aquela que chegou todo motor todo arrebentado que o motor foi polícia esse motor chegou assim ó fase terminal de doença tá mas como o dono levou muito tempo para autorizar o serviço achei que até nem ia fazer eu excluí o vídeo da análise do motor foi um erro né uma pena aí depois nas correria tudo acabei montando motores e filmar não ia filmar a vocês viram o primeiro vídeo aí do sincronismo e agora estão vendo ainda funcionamento carro daqui a pouco eu vou montar essa frente a gente vai botar esse carro lá fora e vai dar uma volta com ele tá bom bom quase que esquecendo mas olha aí como é que é o motor por cima ó é isso aí só botar essa abraçadeira para o lugar está fora ainda mas no resto tá tudo certo pegar a luz aqui ó olha aí é muita pecinha né para chegar dentro do porta-mala desmontado mas tá aí tá vivo de novo TSI tem as suas broncas tem é caro extremamente caro de manter tem particularidades muitas tem segredos coisas na montagem demais demais muita peça móvel gente olha cada mangueirinha cada tubinho cada coisinha que tem aí é um motor extremamente complexo de montar esse sim eu digo que é complexo mais que BMW caro demais se você tem um pelo amor de Deus cuide muito bem do seu motor para você não ter um prejuízo catastrófico tá isso aqui ó depende a pessoa acaba com o ano da pessoa acaba que é um motor custa muito caro de reparar tá bom e é isso aí mas não mais eu gosto dessa mecânica gosto bastante tá e aí turma como é que vocês estão olha aí quem tá andando aí o nosso jetão tá funcionando já dando a primeira volta nele a gente vai fazer uma volta bem social aqui a gente não vai acelerar demais o carro por mais que ele já tenha trabalhado algum tempo já trabalhou algumas horas ontem ela trabalhou trabalhou umas duas horas hoje já trabalhou hoje nossa única lâmpada que nós temos acesa aqui no painel é a lâmpada não deu o cara não deu espaço para a gente mesmo com a seta ligada né parece que seta é a mesma coisa que nada né por em alguns lugares do país aí a gente dá uma volta um pouco maior é nós tínhamos ligado um bom tempo ontem ele se comportou super bem é apareceu uns micro vazamentos de água né a gente resolveu né assim tudo certo é normal dá alguma coisinha assim depois de montagem do motor ainda mais um motor que chegou dentro do porta-mala cheio de peças faltantes cheio de besteirinhas que aconteceu peças quebradas peças quebradas peças erradas erradas peças erradas que nem do carro era essas que foram mortas né mortas então agora o carro tá funcionando a gente corrigiu os defeitinhos e a primeira volta dele ele tá se comportando bem né maravilhoso só temos que botar gás no ar condicionado agora né espero que a nossa recicladora chegue logo aí até a gente fazer a manutenção dos nossos carros né sim tem que botar no fiesta também tem que botar no fiesta também é verdade depois tem o meu up tem áudio tem nossa senhora vai ter que ter algum tem algum carro já esperando na fila bom é e o carro do seu nome tem a única luz acesa no painel é uma luz de avaria de lâmpada que tá com lâmpada queimada no farol tá o resto tá super bem para um carro que chegou todo desmontado naquele estado estou feliz demais com o resultado lindo como fala o nosso amigo lá leandro torneiro chique 10 chique 10 é isso aí filma estrada aí vamos embora um painelzinho painel dele tá só que a lampadazinha acesa tá com tanque cheio tá bonito cara eu gostei desse jet acho que eu vou comprar um pra mim vou vender áudio vai ficar no meu segmento eu só não gosto do câmbio automatizado dele né sim para quem acha que o jet é automático não é automatizado dupla embreagem úmida e aí o que você achou bom bom muito bom bom demais né agora só mandar lavar esse carro deixar ele todos nos conformes que tá sujo pra caramba que esse carro tá rodando de oficina em oficina e faz aqui uns oito ou dez meses se eu não me engano vou ter um pouco mais e entregar para o dono agora agora o dono que me faz feliz né a hora de nós fazer nossos acertos financeiros parte importante crucial e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri